Atualmente o Brasil tem 135 mil pessoas diagnosticadas com hepatite C, que vão agora ter acesso a um novo tratamento, conhecido como combinação 3D, que reúne três medicações e garante até 90% de cura da doença. Queremos alcançar os 135 mil brasileiros que estão diagnosticados com hepatite, qualquer nível delas, então o nosso objetivo é eliminar a hepatite C e faremos isso em um acordo com a indústria farmacêutica, que reduziu os preços do tratamento de 6.900 dólares para 3 mil dólares e vamos avançar nessa redução e com isso pudemos evidentemente tratar mais gente. A hepatite é uma doença silenciosa, que muitas vezes não provoca sintomas. Por isso, o Ministério da Saúde distribui testes rápidos para detectar a doença. Até o fim do ano serão 12 milhões de testes distribuídos em todo o país. O importante é lembrar que a testagem vai identificar novas pessoas que entrarão no tratamento também. Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem. E a testagem é que é o fundamental. Epaminondas Campos descobriu a hepatite há 15 anos, após fazer um exame de sangue de rotina. Ele conta que o diagnóstico no início da doença foi fundamental para poder evitar danos ao fígado. Eu tenho uma vida normal, porque é bastante normal, não altera em nada. É claro que eu tenho que diminuir certas coisas que possam afetar meu fígado, porque eu tenho uma doença hepática. Então tudo que eu fizer para não afetar meu fígado é bom. Nada exagerado, não comer demais, não comer muita gordura. E uma campanha foi lançada para conscientizar sobre a prevenção às hepatites B e C. Fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa.